Paralizou Paralizou Ah sacana, agora vai, 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 vai Para, 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 tudo para e paralisou Já pode continuar essa porra, vai Rebolou, 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 rebolou Os malandro tudo olhou Rebolou, 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 rebolou Os malandro tudo olhou, rebolou, rebolou Oi, olá, tudo bem com você? Eu sou o X-Fartor Games e hoje estou aqui para mais um Curiosidades Mentira, mais um Curiosidades não Mais um, como se fosse uma série nova Tipo, eu não vou falar série nova porque toda série nova que eu faço eu não continuo É triste Eu não continuo a série, que merda Brincadeira galera Mas bom, como assim eu estou aqui mais perto de vocês? Vocês devem estar escutando uma música aqui do lado Espero que vocês estejam escutando Mas eu vou botar uma musiquinha de fundo aí É, deixa eu fechar aqui a janelinha aqui Porque o povo daqui está discutindo É, então, eu vou falar hoje só 5 Curiosidades sobre mim Então galera, 5 Curiosidades sobre mim Ah, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Bom, como sempre eu fiz uma palhaçaria no começo aí Bom, eu vou tentar fazer que esse vídeo saia E antes que você, antes que esse vídeo comece Eu vou falar hoje para vocês É, eu vou falar porque diabos tu não fez vídeo essa semana toda Galera, como eu já falei, eu postei, eu tenho tempo de eu postar um vídeo Que eu estava de mudança Mas vocês estão vendo que eu estou no mesmo setup Não estou na outra casa Eu fui ver a casa Ela é pequena para caramba Para eu não falar um palavrão Que é quase igual a caramba Eu vou falar caramba mesmo Então, ela é pequena para cacildas Ela é pequena para cacildas Mano, é muito pequena essa casa Então, o que eu pensei Eu, pô, irmãzinho, eu vou gravar, né Mas, como eu passo mais tempo no meu quarto Eu não vou precisar ficar na sala Porque assim, mano, essa sala é duas vezes a sala de lá Para você ter noção Puta merda, mano A casa é muito pequena, mano Eu vou levar extract por causa disso Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Estou brincando, esse não foi o vídeo Bom, vamos logo para a ladainha E vamos logo para isso Vai, entrou de Minecraft muito foda Vai Estou brincando Tem que ser assim Espera aí, galera Porque eu não me acostumei ainda com isso Vai Voltamos A primeira curiosidade aqui, galera A minha primeira curiosidade Que você não para de me perguntar É Porque você colocou a merda no nome do canal De X-Facto Games Galera, eu coloquei o nome Eu coloquei Eu coloquei o nome de X-Facto Games Porque Tipo, eu Queria criar um canal Desde pequeno, tá ligado? Mas eu já Eu pensava que Tipo, eu ia criar Ninguém ia se inscrever Eu só queria por diversão Quando tivesse nada Eu vou fazer Aí Então Eu Estava sentado lá com minha mãe Assistindo no canal 6 Acho que é no canal 6 ou 9 Estava passando um programa Chamado X-Facto Brasil Aí eu falei Pô, caraca Que nome bonito Aí amanhã eu falei É Por que eu não boto no teu canal? Aí eu Beleza Eu vou botar no meu canal Esse nome aí É por isso que O nome do canal É X-Facto Era X-Facto BR Não era Brasil Aí eu só Ups Subiu o nome Brasil BR Entendeu? Aí ficou X-Facto BR Então Aí Toda vez que procuravam Meu canal Por isso que não aparecia E aí Por isso que eu mudei O X-Facto Games Agora Eu acho que vai aparecer Depois de uma pesquisada Se tá aparecendo Mas depois Eu acho que vai aparecer Bom Vamos para Segura Curiosidade Bom Galera Voltamos A Segura Curiosidade É Se eu gosto De cebola É isso mesmo É se eu gosto De cebola Galera Você vai achar Me estranho Mas eu Amo Cebola Hashtag Cebola Hashtag Cebola Mano É muito foda Mesmo A cebola Eu amo A cebola A cebola é vida A cebola é tudo Tipo No início Eu não gostava Porque ela ardia Um pouco Mas ninguém gosta Dessa cebola Que arde Pra caraca Eu gosto Dasquelas Que é razoável Você dá pra Botar no peperinho Fica um gosto Na comida Ótimo 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 É muito bom Cebola Galera Eu não sei Como eu não tinha comido Cebola antes Na minha vida Cebola é muito boa E falando de cebola Eu vou fazer um desafio Pra comer cebola Mas não vou dar spoiler Vocês vão ter que esperar Então Vamos para a terceira É isso É uma porção É Vamos pra terceira Então Boa galera Voltamos Já estamos aqui Com a terceira curiosidade Sobre mim A terceira curiosidade Sobre mim E o canal É tipo Você já pensa Em namorar Com algum youtuber? Você já sabe Quem é? Quem é? Quem é? Eu sei A Pauline Rupi Com você Eu sei Que vocês Estão falando Ele vai dizer A Pauline Rupi Com você Mas eu não vou Dizer isso não Eu ia dizer Galera É Primeiro Eu já tenho namoro Quer dizer Tinha Mas eu acabei Porque o restaurante Não estava muito bom Segundo A Pauline Rupi Ela disse Que é pequena Mas tem dois anos Enfim Isso não é curiosidade Mas É Eu não sei Ela disse Que ela é pequena Mas Eu acho Que ela tem minha idade Porque eu tenho um doze Também Então Tipo A gente é youtuber Da mesma forma Numa nível Eu não conto Pela quantidade de escrito Que eu tenho E ela tem Eu conto Pelo respeito Mesmo Então Não preciso Ficar Dizendo que ela é minha namorada Ela não é minha namorada Ela é só amigo De youtube mesmo Tá bom Então é isso Eu sou inscrito no canal dela Ela é inscrito no meu canal É isso Vamos para O quarto Dois Voltamos galera Já estou aqui com o quarto O quarto galera É Que mãe de vocês Ficam me perguntando Você já se encontrou Com uma inscrita na rua Sim Sim E não gostei Por que Desculpa A inscrita Mas Eu não vou falar Esse nome aqui Mas Por que você não gostou Galera Tipo Você cantando Com seus amigos Para Aê Bora na pracinha Isso aí mano Vamos na pracinha Isso aí está muito massa A gente pode Botar uma pelinha E é E como está teu canal No canal está bom E o teu Ah Eu não tenho o canal Ainda não Ela vou piar Aí tu está conversando Com teu amigo Aí nada Chega a pirar E aaaah O polícia vai tu Fala no chão Meta a cabeça Olha lá no chão Fica lá Meu Deus do céu O que eu fiz Ai Ai Meu braço Acho que eu desloquei Meu braço Aí fica lá Ela Meu Deus Gente Não deixa nem o cara Falar Calma 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 Eu estou pensando Não há Que nem você Meu Deus do céu Pergunta Não Eu já falei o nome do meu amigo aqui Mas não vou nem falar Foi no parque Foi tão Tão Não é tão verguloso Mas Tipo Eu pensei que a piranha A chorar Só de me ver Como assim É muito legal E muito estranho E muito Irritante Ao mesmo tempo Mas vamos para A última Curiosidade Caraca Vamos para a última Curiosidade Sobre mim Então Aguardem Voltamos com A última E quinta Curiosidade Sobre mim Bom galera A quinta Curiosidade Sobre mim É tipo Vocês perguntaram O que você Achei de ser Pra nós Maior Youtube Do meu Pega lá Vou ter que dar uma pauta Porque chegou a gente aqui Aí já volto Bom galera Voltamos Estamos aqui Num lugar Muito diferente Porque vocês viram Que eu saí lá Do meu setup É Porque chegou a visita Aí estão lá Conversando Lá na sala Não deu nem muito Para gravar Como eu falei Num quarto Agora É Num quarto Num quarto Curiosidade Sobre mim Chegou minha priminha Ele é inscrito No meu canal Ele gostou de mim Ficou Tentando Me abraçar Não sei porquê Como eu falo Isso é muito estranho Mas Bom Eu queria agradecer Muito a vocês Porque eu nunca pensei Eu tô falando Já do Curiosidade Sobre mim Tá Aí Eu nunca pensei A chegar Nesse nível De inscrito Porque Como eu falei No primeiro Já Eu pensei Que só Eu ia Entrar por diversão Nesse Youtube Mas aí Eu percebi Que eu não tava Sozinho Mano Cada conquista Vocês sempre Tavam comigo Isso é muito legal Que fortalece O Youtube E Tipo Deixa a gente feliz E traz Faz Da força Pra gente Continuar A trazer Vídeo Então É isso Que eu queria Dizer pra vocês Muito obrigado Esse quinto Não vai ser Muito com detalhes Mas Eu tô fazendo Logo aqui Tô falando Logo aqui Porque senão Vai dar Merda Então é melhor Eu falar logo Antes que meu primo Chega aqui E queira Balançar Todo o vídeo E eu não quero Que isso aconteça Vai ser design Na natureza Mas não quero Que isso aconteça Nem a pau Mas Bom galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado O canal já voltou Por mim O canal vai voltar Com tudo Se é né Porque Elecantei Uma aula Meu Deus Você não sabe Como é Bananar Mas Bom galera O canal Vai voltar Com tudo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa aquele like Favorito Nossa Mano Vou chamar Até uma banana Depois dessa Aqui Nossa Bananão Mas Deixa o like Favorito E é nóis Se inscreve no canal Se for inscrito Obrigado por tudo Malandrões E é nóis Valeu Falou E tchau Tchau